Fala, meu priminha! Eae, meu parceiro Punks Hoje eu to com sorte Ganhei 3 seguidas No Vino de la Lancia Ohohoho Eu joistou e com win streak sinistro, brother Oho, deixa me ver isso Oh brother Olha eu ganhando tudo hein Punks Eu acho que é só essa dupla nossa que não ganha então Só leva cacete Eu acho que nós não ganha mano, é muita negatividade É, eu e você Ta tipo parecendo, a gente é A versão miniatura Do Ted e do P10 junto mano Sim, é que o nosso erga é muito alto Ai se junta dois assim, explode um Puff Ah caralho É que isso não dá Tchau 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 Tchau